Apenas um copo dessa bebida irá livrar seu corpo de toxinas Infecção, fadiga ou mesmo resfriados são os sinais mais comuns de que o seu corpo está cheio de toxinas O corpo pode também ser atacado por micro-organismos ou bactérias Neste caso, existem maneiras naturais para limpar seu corpo de todas as toxinas e restaurar sua saúde A melhor maneira de fazer é a maneira natural Basta escolher o momento para começar a eliminar as toxinas do corpo de uma forma natural Talvez isso soe bom demais para ser verdade Mas este vídeo irá apresentar uma bebida que pode desintoxicar completamente seu corpo E você vai notar os efeitos positivos imediatamente Além disso, este suco especial não só combate as toxinas em seu corpo Mas também pode promover a digestão saudável e aumentar a energia É eficaz e barato Ingredientes 1 raiz de gengibre fresca ralado para o equivalente a 3 colheres de chá 1 limão, 4 maçãs e 1 copo de água Preparo Descasque o limão e coloque um liquidificador juntamente com as maçãs, raiz de gengibre e a água Uso A melhor hora para beber este suco é na parte da manhã, antes do café da manhã e com o estômago vazio Você vai notar também a melhora na digestão e aumentar a energia Prepare, beba e desfrute Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde A continuação do vídeo E o vencedor Acheada 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 Obrigado.